Fomos acionados, que tinha uma pessoa que estava tentando cometer suicídio e havia subido em uma torre telefônica aqui na cidade, em um perímetro urbano. A equipe do hospital também foi acionada. Assim que chegou ao local, a Polícia Militar, diante da situação, também acionou o corpo de bombeiro. Porém, ali houve uma intermediação via telefone. A pessoa que estava tentando suicídio já estava em uma altura considerável da torre, mas ele manteve contato com os agentes da polícia, com o pessoal do hospital e, posteriormente, com parentes. E foi, em determinado momento, ela, por iniciativa própria e com essa intervenção, ela desceu da torre, ali recebeu o atendimento médico e não foi necessário a equipe do corpo de bombeiro deslocar até a cidade. Porém, essa mesma pessoa, durante a madrugada, ela tentou novamente contra a própria vida. Ela, já na sua residência, após essa primeira intervenção, ela quebrou um prato e cortou os próprios pulsos. A Polícia Militar foi novamente acionada, juntamente com a equipe do hospital, e, nesse segundo momento, ela teve que ser internada e ser medicada no hospital e ficou à disposição da equipe para tratamento especializado. É importante a gente destacar esse trabalho da polícia de negociação, o que conseguiu evitar, nesse primeiro momento, que essa pessoa pulasse ali de cima da torre. Exatamente, tanto a Polícia Militar quanto a equipe do hospital e também os parentes, que são uma base de apoio muito forte nesse momento, conseguiram intermediar e fazer com que essa pessoa descesse. Nesse primeiro momento, o que ela corria é que corria mais risco se ela caísse ali da torre e realmente pulasse. Destacar também que estamos passando pelo setembro amarelo e que pedir ajuda à pessoa que está passando por algum momento de dificuldade não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de força. E, nesse segundo momento, o que ela corria mais risco?